Estamos retomando o nosso programa Rádio Web Filosofia e começaremos uma parte musical agora com o professor Abel Ribeiro dos Santos. Boa tarde a todos. Alma não tem cor é o nome dessa canção cantada por Chico César, Zeca Baleiro, composição André Abujamra. Alma não tem cor porque eu sou branco. Alma não tem cor porque eu sou preto. Alma não tem cor porque eu sou branco. Alma não tem cor porque eu sou preto. Branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão. Branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão. Percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Percebam que a alma não tem cor. Percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é colorida, ela é multicolor. A alma não tem cor. Que beleza, né, Abel? Me conta uma coisa, Abel. Você estava um pouco ligado ali na discussão? Sim, com certeza. Você percebeu o foco da nossa conversa em torno da questão dos direitos humanos e, enfim, das possíveis questões, né? Você é uma pessoa que tem uma certa militância nessa área, né? O que você poderia levantar, antes da gente retomar as perguntas que a gente estava pendentes, o que você poderia levantar aqui com o professor Rodrigo, que seja algo que você gostaria de perguntar para ele, que seja do teu interesse, ou um comentário? Ok. Bom, são duas correntes quando se trata da questão da africanidade no Brasil. Que é a ideia de democracia racial, do Gilberto Freire, né? Que aqui não há racismo, brancos, negros e índios tranquilamente vivem pacificamente nesse país. E outra ideia, problematizada por Cabenguele Monanga e Carlos Moore, que é do multiculturalismo, né? Que há diversas culturas dentro do mesmo país e que todas devem ser preservadas em forma de direitos humanos, né? Então, tem várias questões que são mal discutidas no Brasil. Por exemplo, o branqueamento cultural, a própria ideia de democracia racial. Em forma de direitos, as ações afirmativas, poucos sabem disso, mas já nos Estados Unidos, ela foi colocada, foi praticada, né? Poucas pessoas sabem disso. Como se o negro americano, ele estivesse tranquilamente incluído nessa sociedade de classes. E o Florestan Fernandes, sociólogo ali na USP, também coloca que não houve inclusão de negro na sociedade de classe. A abolição da escravatura não significou a inclusão do negro na sociedade de classes. Por isso, a necessidade da rediscussão de direitos humanos da negritude e as ações afirmativas como um espaço democrático de políticas públicas para a inclusão desse povo na sociedade brasileira. De fato, né? Uma inclusão de fato. E a pergunta que eu faço ao Rodrigo é... Rodrigo, vivemos uma democracia racial? Estamos de acordo com o clássico Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala? Realmente não há motivos para o povo negro ir às ruas? O movimento negro realmente está equivocado quando busca reforçar que há sim um racismo, né? Eu nem vou falar de Curitiba, morando aqui há 20 anos, né? De quantas formas de preconceito é levelado, né? Cordial. Não diretamente, mas você percebe que há... Aqui as pessoas estão reivindicando quando fazem uma reclamação, não exatamente é o que você fez, mas de onde você veio, né? O que você está fazendo aqui? Estamos vivendo uma democracia racial? Por favor. Bom, só uma provocação, né, professor? Realmente não temos... Na minha visão, nem sequer democracia. Quem dirá uma democracia racial, principalmente em Curitiba. Hoje, um dos haitianos que está mais próximo ao núcleo de direitos humanos aqui, que inclusive trabalha com curso de francês para alguns professores, e ele diz que Curitiba é o pior lugar do Brasil com relação ao preconceito racial, né? Onde eles não querem ficar em Curitiba porque eles percebem que aqui a coisa é mais grave e mais séria com relação a esse tipo de preconceito, né? A gente tenta esconder com um discurso em torno do politicamente correto, de que as pessoas frequentam os mesmos lugares, elas vão aos mesmos espaços, mas, na prática, a gente sabe que o preconceito existe de forma velada, porque assumir o preconceito é uma coisa considerada feia e imoral, né? Mas ele está tão enraizado na cultura brasileira, a gente assumiu tanto a mentalidade do colonizador que nós temos dificuldade de lidar com o nosso próprio povo, que é afrodescendente, e quem dirá de um país ainda estrangeiro, porque eu tenho certeza que se nós recebêssemos aqui imigrantes que não fossem negros, nós não teríamos tanta reação da sociedade civil no que se refere ao recebimento dessas pessoas, né? Então, eu acho que a gente está passando por um processo de tentar se livrar desses resquícios de preconceito, que fazem parte da nossa cultura e estão na nossa história, e eu acho que o caso do goleiro Aranha, que reagiu no meio de um jogo a isso, é emblemático e ele vai ficar marcado na história do esforço de superação desse racismo velado, né? Porque ele resolveu não deixar quieto. E eu acho que se nós, em geral, resolvêssemos não deixar quieto, não só as pessoas negras, né? Mas se todos nós, quando escutássemos uma piadinha ou comentários maldosos, pudéssemos parar e dizer, ó, eu acho que isso aí não está certo, eu acho que você está ignorando a história do nosso país, né? Tem um caso, depois dessa questão com o goleiro Aranha, um amigo meu nas redes sociais postou alguma coisa assim, ah, essa coisa está ficando muito chato, daqui a pouco quem fizer piada comigo porque eu sou narigudo, vão, eu vou mandar aprender porque não podem me xingar de narigudo. Eu escrevi lá para ele, ele falou, ó, a diferença é que não houve um massacre, escravidão de narigudos no país, né? Então, há uma diferença, você ignora a história, né? O que a gente viveu, né? E, realmente, nós temos que superar essas chagas da história, mas tem coisas que a gente só supera, né? Discutindo, encarando de frente, tendo coragem de assumir, né? Que o racismo está muito arraigado na nossa sociedade e em todos nós, na verdade, em grau maior ou menor, né? O Vinícius gostaria de fazer uma pergunta para o professor Rodrigo, passar o microfone para ele. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu esqueci de escrever ali, mas não sou acadêmico de filosofia, mas sim de ciências sociais. Bem-vindo. Obrigado. Eu até não veria, mas os meninos falaram que ia ser sobre isso, e eu achei interessante, porque no meu TCC eu discuto essa questão racial, e o que é discutido é a questão do genocídio da juventude negra. Sim, e alguns dados que foram lançados até pelo Estado, né? O nome do livro era o mapa de violência da juventude, daí eu estou usando ele como base para dados, e ele traz, assim, tipo de 2002 até 2011, a triplicação da vitimização do jovem negro, né? Quer dizer, então triplicou a quantidade, né? Assim, de um modo assustador. E eu gostaria de saber, assim, como que o professor vê, né, essa questão, né, desse genocídio mesmo da juventude negra aqui no Brasil, e como que o professor enxerga até essa questão do imigrante haitiano vindo, né, para o Brasil, junto com esse genocídio, né? Porque se a gente trata, vamos dizer assim, o nosso povo com essa violência, como que será quando, né, eles também estiverem aqui, os filhos deles fazerem parte do nosso cotidiano, como aluno de ensino médio, aluno, né, de universidade? Pois é, realmente, os dados são alarmantes, né, e só não enxerga quem não quer ver, porque realmente, os jovens morrem constantemente aqui, na Vila Torres mesmo, ao lado da universidade, constantemente jovens que estão com os dias contados, né, que deveriam estar sendo protegidos por uma rede de proteção, até existe, existem essas redes de proteção, mas ela não consegue dar conta, chega para as entidades ligadas aos direitos humanos, que tem isso, quais famílias, onde que estão esses jovens, mais a demora para se fazer alguma coisa, dali a duas semanas, o jovem morreu. Eu acho que fica claro o resultado que o sistema de escravidão, com base numa ideia de razão, que levou ao mito da superioridade de uma raça, ou da própria ideia de raça, esse processo que o mundo viveu, e o nosso país, principalmente, deixou marcas e deixa até hoje. As favelas podem ser consideradas como senzalas modernas. Ah, mas tem branco lá. Mas é menos. Não, mas brancos também morrem, mas morrem menos. E a taxa é muito grande no que se refere aos jovens negros, é muito maior. Não que as ações precisam ser voltadas apenas para a comunidade negra, mas que a gente possa entender o significado e o sentido dessa dívida. E, realmente, se pensar a situação dos haitianos, que vão viver nesses lugares, em alguns casos eles morrem pelo simples fato de não saber por onde andar, nas periferias, nas favelas, por irem em zonas proibidas, digamos assim, e dominadas pelo tráfico. E também das próprias crianças, porque esses haitianos se relacionam, como todas as pessoas, têm filhos, constituem família, e também em que condições essas pessoas vão estar, vão nascer. Mas a violência com relação aos imigrantes tende a ser, até mesmo, maior. É uma vida, digamos, matável. A vida do jovem na periferia é uma vida matável, a vida do imigrante é uma vida matável, é quase no sentido de vida descartável. E aqui nós poderíamos ilustrar com o conceito de Homo Sascher, do filósofo italiano Giorgio Agamben, porque são aquelas pessoas que estão, não têm os seus direitos garantidos pela lei, mas que ninguém pode matar. É uma figura lá do direito antigo, romano, que caracterizava os indivíduos que tinham os seus direitos negados, mas ninguém podia matá-los. Bom, vocês têm os seus direitos negados, ninguém pode matar, na prática, essas pessoas acabam morrendo. E é claro que não é a mesma situação, esse exemplo do Homo Sascher, porque, de certo modo, esse jovem negro, ele está dentro, ele é cidadão, ele está de uma perspectiva de inclusão. Mas ele é Homo Sascher no sentido de ele é matável, ele é desconsiderado, ele não é prioridade. E esse é um grande problema. E tem alguma coisa realmente errada quando nós consideramos que uma vida humana não é prioridade. E tem outras prioridades aí, que seja, sei lá, o mercado, os produtos, porque aí a gente vive sob a lógica de que para resolver esse problema da pobreza, o país precisa crescer economicamente. E aí todo o sistema de consumo para alimentar esse crescimento econômico. Então, nós não fazemos com que as pessoas que estão morrendo sejam prioridade, porque a prioridade é a estrutura econômica, porque é lógico, faz sentido, de certo modo, porque sem estrutura, sem um país que não esteja bem economicamente, não consegue distribuir riqueza, não consegue acabar com a pobreza. Agora, em geral, esse discurso do crescimento econômico, da ideologia, do progresso, ele se transforma numa espécie de ditadura, ele é um modelo que se impõe de uma forma extraordinária e que vai nos levando a ter um sentimento cada vez maior de indiferença com relação àqueles que sofrem, àqueles que estão padecendo e que a gente diz que, de alguma forma, eles não são prioridades. Então, isso é bastante complicado, esse tefeito do humano um meio para um determinado fim. O que deu um marco no discurso sobre direitos humanos é a teoria do Kant de que o humano nunca pode ser meio para um fim, que o humano é um fim em si mesmo, mas nós não conseguimos fazer com que isso valesse na prática. Em geral, o mundo funciona fazendo do ser humano um meio para um determinado fim. E é preciso ter em mente que isso não é por acaso, isso não é uma força invisível que atua, mas isso está relacionado à má distribuição de poder, que o poder, desde o período medieval, está concentrado em determinados grupos que se tornaram quase como representantes de divindades na Terra. A gente rompeu com isso, mas não rompeu com essa ordem onde o que nós vivemos não é uma democracia, porque, no fundo, é uma dominação de uns sobre os outros, mas com a escola de Frank, com o conceito de indústria cultural, essa dominação ficou camuflada. As pessoas não percebem, elas acham que não tem alguém que é dono da vida delas. Porque, de certo modo, o país tem seus donos, Curitiba tem seus donos, o Brasil tem seus donos, e o resultado das eleições que a gente viu esse ano, eu acho que confirmam como são os mesmos grupos que estão no poder normalmente. Isso é quase uma relação de biopoder mesmo. Assim, pelo que o professor falou, seria uma relação de biopoder, igual o Foucault atrás. Sim, eu acho que tem vários filósofos contemporâneos que tentam mostrar isso. A filosofia sempre com esse papel de desbanalizar o banal, aquilo que as pessoas não vão percebendo como algo que está limitando a sua liberdade. Muitos filósofos, principalmente no período contemporâneo, tomam essa iniciativa de mostrar como a liberdade está comprometida. eu acho que essa é uma temática da nossa época, do nosso tempo, porque é uma sociedade cada vez mais vigiada, é uma sociedade cada vez mais controlada, e nós tendemos a nos divertir com o controle e com essa vigilância. tentamos de alguma forma fazer de conta que não estamos vendo. E essa sociedade controlada e vigiada, ela não é só em termos de um aparato tecnológico, ela é também no sentido de um aparato ideológico. há um sistema de produção de ideias, o Deleuze falava em máquinas de produzir rostos, então as pessoas que estão meio sem saber quem são, há um mecanismo ideológico que estampa um rosto na sua cara, e esse rosto é de um cidadão médio, que é mais útil para o sistema produtivo. Mas esse rosto que é produzido também, em geral, é um rosto que reproduz os preconceitos ao longo da história. Então, é um rosto machista, xenofóbico, racista. A pessoa que não reflete, não se dá conta de como a sua visão de mundo é comprometida por todos esses mecanismos, ela vai reproduzir esses preconceitos, essa xenofobia. E está difícil de pensar como sair dessa encruzilhada. Só pela conscientização, dá? Só tentando, de alguma forma, fazer as pessoas pensarem, talvez não seja o suficiente. Por isso, os direitos humanos tendem a encarnar um sentido maior de ação, de luta. Porém, como a minha formação é em filosofia, eu acho que há um discurso dos próprios direitos humanos que limita as suas práticas. É um discurso que precisa ser reconstruído, porque nos seus fundamentos, eles são insuficientes, digamos assim. Nós temos aqui vários desejos de intervenção. Só queria retomar a partir da questão do Hugo, aqui, e depois... Temos o Emanuel também. Então, vamos ver se a pergunta do Emanuel tem relação com a do Hugo, daí vocês podem eventualmente fazer uma sequência do outro. Está bom? Se não, se aguardem. Então, tem uma música do Racionais MCs que é chamada Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar? que tem uma das partes das músicas, ele conta meio que uma história de uma batida policial. Daí o policial fala para ele que ele é um negro, a gente vai tomar uma geral de um policial, e o policial fala, o primo do cunhado do meu gênero é mestiço, racismo não existe, comigo não tem disso, é para sua segurança. Daí ele fala, em qual mentira eu vou acreditar? E eu queria saber em que medida a polícia fortalece esse preconceito com esse tipo de ato, dando mais batidas em certas pessoas que têm mais esse perfil, digamos, de bandido, e isso fortaleceria o preconceito e em que medida. Eu queria só fazer um comentário antes do Sr. Rodrigo falar de um ponto de vista filosófico, que de um ponto de vista psicológico já foram feitas pesquisas bem fidedignas mesmo no território americano, com mil, dois mil participantes, onde nessas pesquisas as pessoas sempre reconheciam um homem branco com um celular na mão como um homem com um celular na mão e um homem negro com um celular na mão tinha uma arma na mão. Acho que não precisa nem comentar. Pois é. Bom, primeiramente, boa tarde, meu nome é Emanuel, sou acadêmico de filosofia também e queria emendar um pouco nesse cenário da pergunta do Hugo, que é da expressão justamente das pessoas dessa classe econômica desprivilegiada, podemos dizer assim, que enfrentam imensas dificuldades. Ontem foi exibido em rede nacional um documentário sobre especificamente o rap, que é uma expressão da periferia, a gente pode dizer assim. E eu, no meu ponto de vista, acho interessante também a gente reconhecer o avanço que a questão do preconceito tem. Como temos inúmeros artistas como Criolo, Emicida, que são de cenários bem complicados que expressam justamente a luta contra o preconceito, a luta contra o capital, a distribuição de renda em inúmeros cenários. E o reconhecimento dessa voz da periferia, da classe social, dos problemas étnicos, terem sido reconhecidos também dentro da sociedade, e não por protocolo, mas sim por reconhecimento de mérito mesmo. Eu queria complementar com a questão do... Obrigado. Ok. Bom, eu acho que as duas questões, as intervenções de vocês, elas têm a ver com, justamente com uma estrutura de pensamento que caracteriza a nossa sociedade, onde a polícia tem um papel bem específico de garantir o direito à propriedade. Isso vem das teorias liberais. Se a gente remontar lá, eu já citei aqui o John Locke, embora o seu pensamento esteja até relacionado aos próprios direitos humanos, na medida em que afirma a existência de direitos individuais por natureza. Em John Locke, esses direitos naturais estão relacionados principalmente ao direito à propriedade, então a propriedade do meu corpo, que está relacionado à minha propriedade. E com o passar do tempo, então, os indivíduos que, por terem um direito natural à propriedade, e por terem o direito à propriedade do seu corpo, que trabalharam mais, conquistaram mais terras, e pelo fruto do seu trabalho conseguiram enriquecer, essas pessoas o fazem por um direito natural. Porém, é claro que em John Locke isso estava lá dizendo que você pode conquistar terras, trabalhar a terra, desde que os alimentos não sejam desperdiçados e desde que sobre terra para os outros. O que a gente percebe é que, no fundo, não sobrou terra para ninguém. Você tem lá 50 metros quadrados para você construir um barraco lá? Por seu, por direito? Não, não tem. Então, na verdade, o pensamento da nossa sociedade neoliberal, ele não é nem liberal no sentido clássico, porque o pensamento liberal tem um certo limite. O que a gente percebe é que a sociedade se estruturou com base nessa distorção do pensamento liberal, onde o que mais importa é garantir o direito à riqueza daqueles indivíduos que, assim, o conquistaram. E aí, o que acontece? O que é a polícia nesse sentido? Qual o seu papel? É justamente garantir o direito daqueles que já conquistaram a não ser incomodados por aqueles que foram prejudicados nesse processo. Então, acho que está bem delimitado. Claro que ninguém vai dizer isso, mas do ponto de vista filosófico, teórico, a gente percebe que essa é a estrutura de pensamento que faz com que a sociedade se organize dessa forma, dessa maneira. Então, é claro que quem mora na periferia, os rappers ou algumas minorias, essas pessoas sentem na pele que há injustiça, que não dá para viver uma sociedade extremamente desigual, como se isso fosse natural. Então, quando a pessoa sente na pele essa injustiça, ela vai se dar conta de que precisa fazer alguma coisa. Ou, pelo menos, deveria. deveria sentir que vai ter que tentar fazer alguma coisa para mudar. Então, é importante que a gente perceba que há uma estrutura de pensamento que caracteriza a nossa sociedade. Eu acho que esse é o grande papel da filosofia. E para a gente dizer, bom, essa estrutura de pensamento é válida? É válida. Ela faz sentido do ponto de vista lógico? Até faz. Mas ela não é a única. E a gente afasta aquelas teorias filosóficas que servem para questionar as injustiças. Que fazem com que a gente perceba que o que nós vivemos não é uma democracia. Que o que nós vivemos não faz sentido do ponto de vista da justiça. Eu lembro que esses dias eu li um texto do Marx que ele fala sobre a questão judaica e ele vai tratar dos direitos humanos da Revolução Francesa. A igualdade, a fraternidade e a liberdade. E ele fala que os direitos humanos nada mais são do que os meus direitos. Então, eles... Nessa visão que a gente tem hoje nessa perspectiva que veio do John Locke, acho. Eu acho que os direitos humanos estão mais em uma sobreposição de um direito sobre o outro. de quem tem o direito maior. E aí, as outras pessoas acabam sendo oprimidas. Se não foram o igual. Até porque a declaração dos direitos do homem e do cidadão ela já, de alguma forma, pauta uma diferença. A gente não sabe o que está por detrás. Porque uma sociedade monárquica você ter os direitos individuais assegurados é o direito da burguesia que se estruturou como dominante naquela época. Então, os direitos humanos têm um sentido de aumentar as liberdades individuais das pessoas. E ele corre o risco de ficar só nisso. Então, eu tenho... O que acontece hoje na sociedade até sobre o debate em torno do racismo. A diferença... O Ministério da Justiça até postou algo no Facebook sobre isso. A diferença entre o discurso de ódio e o discurso de opinião. As pessoas confundem. Ah, eu tenho o direito individual ligado à minha liberdade de expressão. As pessoas usam o discurso sobre direitos humanos para ampliar tanto a sua liberdade a tal ponto... Para atacar os próprios direitos humanos. Exato. De ela poder até mesmo de forma violadora de direitos atuar do ponto de vista da... E a sociedade é obrigada a ter uma certa tolerância com isso, né? Muito embora tenha que também dirigir uma luz sobre isso e mostrar a natureza da situação. Porque senão a escalada é certa, né? Levando em consideração os impulsos das pessoas e a falta de reflexão. Pois é. Nós temos dificuldade de estruturar um discurso que diga não, isso você não pode fazer. E aí, isso está ligado ao próprio relativismo ético, né? A falta de uma... De um fundamento a partir de onde dizer por que aquela pessoa está errada. É difícil, porque as estruturas de pensamento, as nossas teorias, elas... Padeceram sobre esse processo lá diagnosticado pelo Nietzsche de um niilismo, né? Então, é difícil dizer o porquê que você não pode... Tem certas coisas que a gente não tem uma fala pronta e um fundamento pra dizer por que que a gente faz mas que a gente sabe que deve fazer, né? De alguma forma a ética do Kant lá do dever ilustra isso, né? Então, eu não preciso explicar por que que eu salvaria uma criança que está se afogando. Eu sei que eu faria isso porque eu sei o que é o real e o que é a verdade, né? Eu não sei falar sobre isso. O Levinas usa o exemplo de um recém-nascido, de um bebê. Eu não vou acolher e ser bom com um bebê porque ele é igual a mim. É justamente pela sua radical diferença, pela sua fragilidade, que me desperta para um sentimento de dever ético, né? Para com a criança. Nós temos aqui uma contribuição da artista plástica Leda Cenise, residente em Londres atualmente, mas que já viveu em Curitiba, conhece a nossa cidade. E ela fez um comentário no seguinte sentido pelo Facebook. Somos todos únicos e diferentes o que enriquece nosso trajeto de vida. Integrar a desigualdade com respeito avança, faz avançar a sociedade em direção à justa igualdade social, tomando em consideração as individualidades e grupos sociais. Aprendi sempre através de exemplos e Curitiba, uma cidade querida do meu coração, me ensinou muito. Hoje, infelizmente, o mundo oscila, bons exemplos, principalmente políticos, rareiam, o que nos exige mais persistência e trabalho para prosseguir com nossos princípios. Novamente, ela chama a atenção para a questão dos princípios, né? que é um pouco a relação também com os universais que você estava comentando. Quer dizer, determinados princípios e determinadas categorias universais, elas têm que nos chamar a atenção. A gente tem que, novamente, numa situação concreta atual, fazer com que a gente reflita sobre isso. O problema é que, no que se refere aos direitos humanos, há a ideia de universalidade, que os direitos humanos são para todos. Só que, na prática, a gente percebe que não é assim que funciona. Na prática, alguns são mais humanos do que outros. É como a discussão do Gilberto Freire, né, professor Abel. O professor Abel já se sentou aqui ao nosso lado e logo ele vai cantar novamente para a gente uma canção que está guardada aqui, as sete chaves no coração. Então, muitos teóricos desconfiaram do discurso em nome dos direitos humanos. Porque, se há uma ordem justa que leva ao conflito de interesses e a um conflito entre os vários grupos na sociedade, o discurso sobre direitos humanos pode ser um discurso que seja simplesmente para colocar uma ordem e deixar esses diferentes grupos em paz. Porque, todos vocês têm o direito, está aqui a declaração, estão aqui os tratados internacionais e tal. E a sociedade não muda. Então, o discurso dos direitos humanos pode servir para uma manutenção dessa paz, que não é uma paz perpétua, como dizia o Kant, mas é uma paz temporária que... E que esconde um lado obscuro. um lado obscuro. Então, o que aconteceu como resposta a isso? Houve um processo de relativização. Então, esse discurso sobre direitos humanos não vale para nada porque ele esconde que a sociedade possui as suas injustiças e isso leva a conflitos de interesses e tal. E aí, entre esse universalismo e esse relativismo, nós temos que encontrar algo. É a mesma... Mesmo enquanto um princípio ético. Eu não tenho como dar uma resposta universal a respeito de como nós devemos agir, que seja válida para todo ser humano. Uma verdade absoluta sobre isso. Agora, eu não posso cair no radical oposto e dizer, bom, então não tem nada que me leve a pensar o que é bem ou mal ou o certo ou errado. Então, é difícil para a racionalidade conceber uma realidade que transite entre esse universal e esse particular e que seja dotado de uma certa essência em termos de validade. Dá a impressão que não existe. Não só no que se refere a ética, mas mesmo na busca da verdade. Bom, não existe uma verdade absoluta, mas também isso não quer dizer que não existe nenhum tipo de verdade. então o desafio é fundamentar um discurso em torno dos direitos humanos que leve a um tipo de atitude com relação ao outro que o aceite na sua radical diferença, que não procure fazer do outro o mesmo que eu. e isso para mim passa por um processo de combate aos dogmatismos, às estruturas de verdades, porque quer queira ou quer não, o racismo está fundado na ideia de que existe uma cor que é melhor que a outra, com relação à população LGBT, ao grupo LGBT, há uma ideia de verdade de que existe uma coisa que é macho e fêmea e tudo que está fora disso não está certo, então, muitas vezes são as certezas ligadas a uma estrutura de pensamento racional que supõe a possibilidade de conhecer a verdade que está por detrás de violações no dia a dia. Eu acho que em termos de educação em direitos humanos, nós temos que caminhar para um tipo de relativismo que não caia num vazio, que seja um relativismo que apele para aquilo que a razão encobriu, que é a emoção, é o sentimento. Essa microfísica da violência e do preconceito, senão, digamos, amplia-se tanto as fronteiras, das possibilidades que essas agressões somadas acabam virando uma grande agressão e uma estatística como foi comentada por Vinícius. Uma grande estatística. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu só queria mencionar a contribuição do Adriano Andrade Barbosa, que também é acadêmico de psicologia aqui da PUC. Acho que tudo passa pela autoridade e começar pela busca da associação do desejo. só há sentido quando transcendemos a individualidade para o bem comum. Isso seria utópico? Acho que não. Nos realizamos na relação com o outro. Se aquilo que faço visar somente a mim, em detrimento do direito à lei, isso é uma corrupção concreta com possibilidades de deturpação da percepção do real ou a consideração dele. curiosamente, eu havia postado uma frase do Schopenhauer hoje em relação ao tema do programa. Ele diz assim, um egoísta sem nobreza restringindo toda a realidade a si mesmo considerando os outros como simples larvas e fantasmas não participa do destino destes dirigindo toda a atenção ao seu próprio. Temos aí uma bela forma de introduzirmos a canção que o professor Abel vai cantar. Enquanto ele se prepara eu queria agradecer ao professor Rodrigo Alvarenga que foi ao meu ver um programa genial adorável e a participação do Vinícius do Hugo da Ellen do Tiago de todos aqui todos que ajudam também como o Flávio e como o Johnny na infraestrutura do programa que estão sempre aí firmes e dizer que eu estou realmente muito feliz. Obrigado Eu que agradeço professor louvável aqui o trabalho de vocês a participação dos alunos muito legal ter esse espaço dentro da universidade para discutir temas e nos aquece nos provoca o desejo de trazer coisas do gênero tem tantas possibilidades com certeza muito legal então professor Abel o microfone é seu a canção é do Caetano Veloso música chama-se Haiti e coincidentemente ou propositalmente ou profeticamente Caetano Veloso foi muito feliz ao retratar a sociedade brasileira a partir de um povo a partir de um país massacrado e atualmente pelo terremoto que é a motivação da diáspora africana diáspora haitiana a partir do Acre e precisamos acolher essas pessoas de alguma forma curiosamente estávamos tentando doar um berço e curiosamente um haitiano bateu a nossa porta e aí já sabíamos para onde deveria ir o berço uma amiga também trabalha comigo muito feliz por ter adotado uma criança haitiana os pais ficaram com receio de que eles morressem que a criança morresse na companhia deles e cruelmente teve que fazer a doação e espero que essa criança tenha muita história para contar no Brasil e que acima de tudo não sofra o preconceito essa xenofobia tão descarada em nosso país devastadora né vidas quando você ficou convidado pra subir no alto pra fundo assim casado em joia pra ver do alto a fila de soldados quase todos presos dando porrada na boca de malas de branhos de ladrões bolados e outros quase brancos tratados como presos só pra mostrar aos outros quase pretos e são quase mais pretos os quase pretos pobres como pretos como é que é pretos pobres e brancos quase pretos mas pretos e não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar todo o mundo voltados os escravos eram castigados e hoje um patrinho patrinho com a presa de ninguém reforçado da escola secundária mentira de barato e a grandeza épica de um povo em formação e os atras dos namoros neste mundo morre e a sobrada bem a luta fantástica e o disco forçado e o se você for a festa do pelo e se você não for esse noite esse pelo noite noite E nada vezes se viram deputado em pânico mais de anos incognos qualquer nada que o que pareça fácil e pareça fácil rápido e vai representar como a mesma venerosa sessão do ensino do primeiro e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital o venerado material se é que vê tanto espírito no pedro e nem no magenta e se alforar o sinal que não conversa ao bem habitual nota um homem que não é que não dá uma solução brilhante de lixo do lebrão e quando ouvir o silêncio sorribeza de São Paulo dia te dê que se não se tem os pretos e mais presos são quase todos presos quase presos quase presos quase presos e pobres são como pobres e todos sabem como se tratam os presos e quando você for dar uma volta apresentar sua participação inteligente no bloco do acúm vencer no Haiti vencer pelo Haiti vencer no Haiti noite Haiti no ano isso uma boa tarde a todos muito obrigado a todos pela participação e obrigado a todos os ouvintes uma boa tarde e Obrigado.